Governo Igreja agradece para o povo Timor-Leste, nem berratudo, nem maturidade, durante a visita a Santo Padre, Papa Francisco e Timor-Leste. A foi em Papa Francisco, Roussequiela Timor-Leste, onde continua em viajar a Singapura, no dar visita apostólica e a Ásia na Oceânia. Dom Verzilho, Cardeado Carmo da Silva Estebê, a mutuco-bispo de Sese Maliana, ao qual no representante Santa Sé Timor-Leste, Monsenhor Marco Esprechi, ao encontro, Rousseff e Governo, que era a Sana Guzmão, felicita o povo Timor-Leste, no entidade de Souto, durante o serviço a mutuco-dia, durante a visita à Líder Igreja Católica Romana e a Timor-Leste, durante o lorontolo. A foi no encontro, o primeiro-ministro, que era a Sana Guzmão, aprecia o povo Timor-Leste, nem maturidade, onde mantém na fatia em situação com o acmate, durante a visita a Santo Padre e a Timor-Leste, a Rússia, e a Rússia, e a Rússia, que era a Sana Guzmão, Mãe, a Sana Guzmão, o Governo, nós agradecemos muito, mas também, a você felicita a mutuco, também ao serviço a mutuco, entre o Governo e a Igreja, mas que são os sucessos bótuco, a gente felicita, caro, que felicita o povo, que mora não vai rolar, 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 mas que mora não vai rolar, mas que mora não vai rolar, e vamos, a outra licença, a você felicita-lhe, uma jovem cita, também, sem o comportamento no bem, o dia que te contéves, a tudo que te mora não cita, ela é, cria na fatia, harmonia, não violência, Domingo, a fraternidade humana, a verdadeira realidade e a eternidade reina. Nunemos, Dom Verzilio Cadeiro do Campo da Silva, este bem, agradece a parte de Roto Nebedurante e a colabora hoje. Cadeiro de Campo da Silva, este bem, agradece a parte de Roto Nebedurante e a colabora hoje. E aí Zoom in.